A situação de Sérgio Pérez está difícil na Red Bull e as falas recentes de Real Multimarco deram ainda mais pano para manga, vamos assim dizer, em termos de permanência ou não do mexicano. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, uma entrevista mais recente do Real Multimarco tem dado o que falar e eu decidi fazer um vídeo só sobre isso. O que acontece? Tem até uma certa confusão aí, porque o Gerhard Berger deu uma entrevista para Servos TV, que se não me engano é austríaca, falando que seria bom para o Pérez uma mudança de área, sair da equipe e tudo mais. Até aí, tudo bem, é a opinião do Berger e beleza. Algumas pessoas entenderam que essa fala tinha sido do Real Multimarco porque o Marco reagiu a essa fala do Berger quando foi perguntado sobre ela. E é claro que às vezes uma pequena confusão pode sim mudar o direcionamento, o foco ou até mesmo o teor daquilo que está sendo dito. No caso, o Real Multimarco disse o quê? Que você não gostaria de saber qual é a resposta dele sobre essa fala do Berger antes do Grande Prêmio do México. Por aí você já tira que, ok, talvez o Real Multimarco concorde com o Berger, até porque o Marco é um crítico público das performances do Sérgio Pérez, inclusive chegou no ápice ali de falar que é porque ele é mexicano e tal, aí virou aquela confusão toda e a Red Bull teve que botar panos quentes, a Fórmula 1 interviu, aquela coisa toda. Só que o Real Multimarco continuou falando o seguinte, Ele precisa de uma mudança de clima, vamos ver como serão as próximas duas corridas, mas a equipe e eles sabem que estão em crise. Checo só precisa tirar o melhor proveito sem olhar para o Verstappen. Estamos tentando ajudá-lo, não há críticas da equipe, apenas ajuda e talvez isso funcione, não torna as coisas mais fáceis para ele e a corrida sprint que teremos nos Estados Unidos talvez não o ajude tanto, porque ele sempre precisa de um pouco mais de tempo para conseguir desempenhar, mas espera que Austin se encaixe bem e depois tudo funcione no México, que é a casa do Pérez. Ou seja, o Real Multimarco saiu daquele teor mais crítico, ácido dele e foi para um lado um pouco mais de panos quentes. Não, olha, a gente aqui na equipe só está ajudando, a gente não está criticando, talvez as coisas funcionem um pouco melhor para ele agora e tal. Foi falando de uma forma mais tranquila o Real Multimarco. Ele dá a entender uma certa concordância com o Berger? Dá, dá a entender sim. E não é novidade para ninguém como citei há pouco, o Marco é um crítico do Pérez e se não me engano o próprio Marco até falou, eu que trouxe o Pérez, então ele está falando assim, eu trouxe o cara, eu confio nele, mas ele não desempenhou o tanto que eu queria. Existe uma pressão sim no Pérez, existe uma pressão porque o próprio Marco já falou que estão de olho no Norris, o próprio Marco já falou que as coisas estão em aberto para 2024, por mais que o Horner fale que não, que eles já têm contrato com o Pérez, vão manter o Pérez, aí depois o Marco veio ao público e falou, é realmente, a gente tem contrato com o Pérez, não pretendemos mudar, mas o Marco é um crítico. E as falas dele precisam ser muito bem analisadas, agora nesse novo Marco, pós-polêmica, em que ele provavelmente vai começar a se segurar mais nas entrevistas, nós vamos ter que achar nas entrelinhas o que ele está querendo dizer, porque antes era muito fácil, ele só falava o que pensava, doa quem doer. Só que tem um outro ponto aí, que eu estou até puxando de cabeça agora, nem estava, vamos assim dizer, programado, que eu não vou me recordar agora, eu vou ver se eu acho a matéria para colocar aí para vocês de novo, que foi um piloto, um ex-piloto, um jornalista, alguém que falou o seguinte, essa fala do Marco que nós vimos agora, após o desempenho mais fraco do Pérez no grande prêmio do Qatar, me parece só um sinal de que Pérez não continua para 2024. Por quê? Porque o Marco não é esse tipo de ficar tranquilo, geralmente, quando tem uma performance dessa, o que está acontecendo com ele? Ele está puto, ele está bravo, ele está trovejando, ele está querendo acabar com o piloto, ele está querendo partir para cima, e não, o Marco estava tranquilo, o Marco botou panos quentes, o que pode ser um indicativo, e aqui a gente tem que dar uma ênfase muito grande nesse pode ser um indicativo, de que dentro da Red Bull as coisas já são o seguinte, olha, acabou a temporada 2023, tchau Pérez, 2024 a gente já vai botar outra pessoa, seja o Ricardo, quem for, então pode indicar que a Red Bull já está tranquila, do tipo, olha, vamos aturar o Pérez até o final do ano, e quando chegar no final do ano a gente rescinde o contrato dele. É algo que eu vejo como possível? Sim, vejo como possível, por mais que não acredite que vá acontecer, diria que a chance maior é do Pérez continuar em 2024, as outras equipes devem chegar um pouco mais próximas da Red Bull, os pontos do Pérez devem ser um pouco mais importantes do que em 2023, já que o Verstappen sozinho ganharia o campeonato também de construtores, só que em 2024 as coisas devem ficar um pouco mais equilibradas. E 2025, que será o último ano desse regulamento, deve ter um equilíbrio muito maior, melhor, talvez aí com Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, brigando mais ali no calcanhar da Red Bull, batendo de frente, ganhando corridas, então você teria uma diferença de pilotagem, de piloto, melhor dizendo, de resultado, que seria crucial para a equipe, você precisa de um cara que está ali marcando pontos, que está sempre conseguindo conquistar os pontos contra os rivais, para se manter à frente dos demais, é o típico Bottas, o Bottas não foi contratado para ganhar a corrida para a Mercedes, ele foi contratado para terminar em segundo, terceiro, e quando o Hamilton tivesse algum problema, ele ir lá e conseguir vencer uma corrida. E ele fez muito bem isso, a gente deve dizer que o Bottas fez muito bem isso nas temporadas em que esteve ali na Mercedes, ele entregava esse resultado de segundo piloto. O Pérez chegou para isso mesmo, o Verstappen é o cara que dificilmente alguém consegue bater de frente, então quem que você vai colocar naquele segundo carro da Red Bull para bater de frente com o Verstappen? Você vai contar nos dedos, sem contar ainda que existem questões contratuais, multa rescisória, etc. Então até que ponto vale a pena você trazer um outro cara do nível do Verstappen? São pouquíssimos e a maioria já está com o contrato amarrado de alguma forma. Então não faz sentido trazer um outro alfa, isso eu estou falando na visão da equipe, eu como espectador quero ver o pau comer, mas falando da visão da equipe não faz sentido, é melhor você ter um cara que só soma aqueles pontos garantidos, que é onde entram os Sainz da vida, que a gente fala inúmeras vezes aqui no canal. O Sainz tem a velocidade pura do Leclerc? Não tem, só que o Sainz é mais constante, o Sainz é mais seguro, o Sainz, quando o Leclerc fizer uma corrida normal dele, boa, o Sainz vai ficar atrás do Leclerc. Só que o negócio é que o Leclerc oscila muito, e aí o Sainz é o cara que vai ali, trazendo seus pontinhos tal, de forma mais consistente e tal, para a Ferrari. É disso que a Red Bull precisa, e é isso que ela quer do Pérez. Quando o Helmut Marko vem a público falar que ele precisa voltar ao seu melhor, quando o Christian Horner fala isso também, que o Pérez precisa achar um jeito de voltar aquilo que ele já apresentou em outros momentos, eles estão falando do Pérez que faz o que fez na Turquia, contra o Hamilton em 2021, ou em Abu Dhabi contra o Hamilton também, ou no Azerbaijão 21 também contra o Hamilton, enfim, o cara que protege o Verstappen e vai ali somar os seus pontinhos tranquilamente, chegar em segundo, terceiro, somando bons pontos para o campeonato de construtores, coisa que não tem acontecido. O Pérez no início da temporada performava até bem, existe uma falsa sensação de que ele estava batendo de frente com o Verstappen, porque o Verstappen teve problemas nos qualifais, e aí o Verstappen tem que fazer muita corrida de recuperação, muita não, né? O Verstappen tem que fazer ali duas, três corridas de recuperação, e fez muito bem essas corridas, tanto é que ele chegou em primeiro, segundo, tendo uma performance muito forte, e o Pérez quando precisa fazer essas corridas, ele não entrega a mesma coisa. Então existem essas diferenças. O Pérez perdeu muito da confiança, o carro talvez agora já não esteja muito no estilo que ele gosta, e isso faz uma diferença brutal. Então eu entendo essas falas do Marco como sendo justamente o quê? Ele está ali passando pano, mas já pensando em algum substituto para o Pérez para 2025, não vou dizer 2024, esse tipo de coisa. Mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto, e também já te recomendo comprar lá na Instant Game os seus jogos de gift cards por um preço mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!